Música Oi pessoal do VegTube, tudo bem? Eu sou a Juliana e vou ensinar vocês a fazerem sonho vegano. É muito fácil e ele é assado, esqueci desse destaque. Vamos lá! Pra começar, a gente vai usar meia xícara de leite de soja morno, duas colheres de fermento biológico, esse granuladinho mesmo seco, e aí, a gente vai colocar três colheres de açúcar demerara. Bom, essa é a primeira fase, tá? Aí agora, a gente vai deixar isso aqui formar uma esponjinha e vai ficar durante uma hora aqui pra ela crescer. Gente, depois de uma hora, ó, ele fica assim, a esponjinha já tá bem bonita. A gente vai colocar mais três colheres de açúcar orgânico, uma picada de sal, cinco colheres de óleo, cinco colheres de óleo, e a farinha são duas xícaras. E aí a gente vai colocando aos poucos. Chega uma hora que é difícil de misturar com a colher. Mas você pode mexer com a mão mesmo. Gente, a massa, até a massa ficar bem lisinha. Depois que você viu que sua massa tá assim, ó, bem lisinha, a gente vai pegar, vai deixar ela descansando por mais uma hora. Gente, agora eu vou fazer o recheio do nosso sonho vegano, tá? Ele é muito facinho. A gente vai usar 400 ml de leite de coco, duas colheres de maisena. Se empelotar, você pode usar um fuê, tá? Você tem a opção de diluir antes. Não faça igual a ele. Ó, a gente vai usar uma colherzinha... Eita! Colherzinha! De bauninha. Eu gosto um pouquinho a mais, tá? Por isso que eu despejei mais. Oito colheres de açúcar orgânico. E é isso. Aí agora a gente... É só mexer. Deixa cozinhar por uns cinco minutinhos, ou até engrossar. Depois a gente vai bater. Ó, nosso recheio tá pronto. Ele fica mais ou menos assim, nessa textura mesmo. E aí... Agora que ele tá pronto, a gente vai bater pra ele ficar bem cremosinho. Bom, não precisa bater muito, é só até ele ficar homogêneo, tá? Ai, quente. Bom, nosso recheio já tá pronto. Depois disso aqui a gente coloca no congelador, quando a nossa massa ainda tá crescendo, tá? Aí depois a gente só vai misturar as frutas picadas nele. Gente, ó, depois de uma hora a nossa massa já tá bem bonita. Você pode ver que ela dobrou de volume, tá? Agora a gente vai abrir ela. Depois que a nossa massa abriu, tá mais ou menos um centímetro, tá? Pode deixá-la um pouquinho maior, se vocês são mais larguinhas, se vocês quiserem. E aí a gente vai cortar com um copo, pode ser americano mesmo, normal, pra dar o formato do nosso fone. Aí a gente vai colocar na forma, deixando mais ou menos uns dois dedos de espaço entre um e outro. Gente, agora o nosso sonho vai pro forno pré-aquecido, por cerca de 10 a 15 minutinhos, tá? Gente, ó, o nosso sonho saiu do forno, ele ficou bem bonitinho. Se vocês quiserem deixar ele mais de um centímetro, é melhor. Por quê? Ele vai ficar mais altinho, tá? Mas não tem problema se ficar desse tamanho também. A gente vai cortar ele no meio, sem chegar até o final. Aqui tá nosso recheio, tá? Vocês têm a opção de bater ele de novo, depois que esfria, pra ele ficar bem cremosinho. Aí você pode misturar a fruta da sua preferência, ou pode deixar só o creminho mesmo de baunilha. Todas as opções são muito gostosas e saborosas. Não tem que não fazer tanta bagunça como é. Não tem que não fazer tanta bagunça como é. Você tem a opção de misturar a fruta no próprio creminho, ou então, colocar ela direto. A gente dá uma melecadinha por cima, pra depois a gente confeitar com um açúcar demerara batido. Ele vai ficar muito bonitinho. Dá aquele aspecto de sonho mesmo. Gente, agora vamos ver se ficou realmente gostoso. Ai, eu tava esperando muito por essa hora. Hum, gente! Vocês não têm ideia. Tá muito gostoso. O gosto da baunilha fica bem levinho. E se você coloca pêssego também, fica o gostinho do pêssego. Fica maravilhoso. O açúcar em cima, ele dá uma texturazinha crocante. Nossa, fica muito bom. Eu vou acabar de comer. Tá muito gostoso. Gente, se vocês gostaram do nosso vídeo, curte o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e compartilhe. Tchau! E assim ficou profissional. E aí E aí E aí E aí E aí